Oi, galera, de sempre aqui é a Ronyera, uma cena da English Experience, com mais uma aula do nosso curso de Rating and Writing. Pessoal, essa aqui é a nona aula, na verdade, ela é a primeira aula do nosso novo nível, né? A gente estava com oito aulas em sequências, que foi um nível bem basicão, assim, bem introdutório desse novo curso que eu montei pra vocês gratuitamente, é importante reforçar isso. E agora a gente entra num nível um pouquinho mais avançado ainda, é básico, né? Que a gente vai caminhar, então, para o nível intermediário, quando a gente terminar essas oito aulas aqui, que complementam as oito aulas iniciais. Então, a gente fez as primeiras oito aulas, finalizou, e agora a gente vai começar uma nova sequência de oito aulas também básicas, mas um básico mais avançado que aquele primeiro básico. Agora a gente vai começar a ter elementos mais complexos, vai falar um pouquinho mais de passado, de futuro, então você vai ver que vai ter vocabulários mais avançados e também estruturas gramaticais um pouquinho mais avançadas. E lógico, lembrando que sempre vai ter PDF e MP3 pra você poder baixar aqui, igual esse material que você tá vendo aí na tela, tá vendo? Esse material você também vai conseguir baixá-lo aí desse jeitinho, tá bonitinho aí, e aí basta você clicar na descrição do vídeo aqui, e aí você vai ver que tem lá, baixar material, clica lá, e aí você vai ser direcionado para o meu blog lá, você vai conseguir baixar tudo gratuitamente. Mas lógico, né, pessoal, para eu poder ficar motivado a gravar mais aulas, trazer mais conteúdo pra vocês, eu preciso de que vocês deixem esse jóia maroto aí no vídeo, que vocês comentem se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, ou qual tipo de conteúdo vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. E também, se você não tá inscrito no canal, já se inscrever no canal também. Então, sem mais delongas, bora o que nos interessa, né, meus consagrados? Deixa eu só dar um zoom aqui, lembrando que esse curso é um curso de leitura e interpretação de texto. Então, o foco é ler os textos, interpretar, entender os significados, beleza? Aqui esse texto tá com a fonte bem pequenininha, hein? Vamos ver se vai ficar bom aí. Mas, de qualquer forma, você consegue baixar esse texto também, tá bom? E se, caso você precise de outro tipo de conteúdo, dá uma olhada aqui no canal, porque tem um monte de playlist, um monte de conteúdo legal aí de gramática, de outros assuntos que você precise também. It's a spring afternoon in March. Ok, então ela chega falando, ó, It's a spring afternoon in March. Então, o que que tá querendo falar aqui, ó? It's a spring afternoon, então é uma tarde de primavera em março. March, and the band Haim are preparing to play. And the band Haim, e a banda Haim, que é o nome da banda, are preparing to play. Estão se preparando para tocar, para cantar, para se apresentar. Aí depende do contexto, né? Eu sempre falo que em tradução a gente pode brincar com ela, porque uma vez que você vai trazer para a nossa língua matéria, você vai fazer de uma forma que faça mais sentido, que fique mais natural. Essa frase é um pouquinho complexa de se entender, mas assim, o que que tá querendo dizer aqui, que esse festival, eles estão fazendo parte de um festival, o Festival South, que é produzido pela Southwest, O Festival Musical do Southwest, que acontece em Austin, Texas. Confuso, eu admito, mas a ideia é essa. Vocês estão participando de um festival organizado pela Southwest, que é uma empresa que organiza festivais, lá em Texas, no Austin. Austin, Texas. Soon the band is playing and the crowd is dancing happily. Soon the band is playing. Então, em breve ou logo mais, a banda vai estar tocando and the crowd, e a multidão is dancing happily, vai estar dançando felizmente. Aqui é uma tradução mais natural, né? Soon. Então, em breve a banda vai estar tocando e a multidão vai estar dançando feliz. Feliz. Happily. Everyone agrees that they are giving an awesome performance. Ó, everyone agrees. Todo mundo concorda that they are giving, que eles estão dando an awesome performance. Uma apresentação incrível. Haim is a band of three sisters. Este, Danielle, and Alana. Haim is a band of three sisters. Então, Haim é uma banda de três irmãs. Estes, Daniele e Alana. Alana. They come from California in the U.S. They come from... Eles vêm da Califórnia nos Estados Unidos. U.S. They write their songs together. They write their songs together. Elas escrevem suas músicas juntas. Together. And they all sing beautifully. And they all sing. Todas elas cantam lindamente. They can also play different instruments. Elas também conseguem tocar diferentes instrumentos. And change from one to another very easily. E elas trocam de um para o outro, no caso, de um instrumento para o outro, muito facilmente. The sister's sound is rock music. Então, o som das irmãs é a música rock, o estilo rock. A gente pode traduzir dessa forma. Então, com uma forte influência dos anos 80 e 90. Então, os fãs frequentemente comparam elas to bands from these decades. Então, com as bandas dessas décadas. Quais décadas? As décadas dos anos 80 e 90. Então, os fãs comparam elas com essas outras bandas. Vogue. Their sound has influences from the past. But their songs are very modern. Their sound has influences from the past. Então, o seu som tem influências do passado. But their songs, mais as suas músicas, are very modern. Então, assim, o som, a melodia, tem influências do passado. Mas, provavelmente, a letra, o que elas estão falando, são sobre coisas modernas. E discutem importantes assuntos ou assuntos importantes para os jovens, young peoples, hoje, today. There are a lot of interviews with them in magazines and on the internet. They are a lot of interviews. Então, tem muitas entrevistas with them, com elas, in magazines and on the internet. Nas revistas e na internet. Internet. Their new album, Days are Gone, is now available online and in stores. Oh, their new album, o seu novo álbum, que é o seu novo CD, né, digamos assim. Nem fala mais CD hoje em dia, né, mas tudo bem. These are Gone, os dias que se foram, né, a gente pode traduzir dessa forma. Is now available online. Está agora disponível online and in stores. E em lojas. And it is doing very well. Eu acho que eu não falo essa parte, né, mas eu já li. Stores. And it is doing very well. E, and it is doing very well, aí está indo muito bem. Eu já estou antecipando as partes que é para ler, né. Well. Hayam are popular with other musicians, too. Oh, Hayam are popular with other musicians, too. Então, o Hayam, que é a banda, elas são populares com outros músicos também. To, and often play with other famous bands. And often play with other famous bands. E, frequentemente, tocam com outras bandas famosas. Bands, like Mumford and Sons and Primal Scream. Like Mumford, como, aí vai dar exemplo, como Mumford, que é uma banda, Mumford and Sons, quer dizer, and Primal Scream, que são os nomes das bandas. Scream. And there's at least one famous face in the crowd today, at the South by Southwest Festival. And there's at least one famous face. Então, tem pelo menos um rosto famoso in the crowd today. Na multidão hoje, at the South, no South by Southwest Festival. Então, é o nome do festival. Então, tem pelo menos uma pessoa famosa aí no festival. Festival. The singer Pharrell Williams is watching the girls. The singer Pharrell Williams, então o cantor Pharrell Williams, is watching the girls, está assistindo as garotas. Girls. Listen to days are gone now for the sound of the year. Então, listen to days are gone. Então, escute os dias que se foram. Os dias que se foram. Now, agora, for the sound of the year. Pelo... A música do ano, né? O som do ano. Year. These three sisters have a great future ahead of them. These three sisters, essas três irmãs, have a great future. Tem um ótimo, um incrível futuro ahead of them. A frente delas. Bem, pessoal, essa então foi a leitura do texto. Bora fazer as atividades. Pessoal, lembrando que nesse momento é muito importante você dar pausa, você buscar responder essas perguntas aí pra você realmente fixar esse conteúdo que você tá aprendendo. Não só ficar esperando dar a resposta. Então, para um minutinho, baixa o PDF, tenta responder aí e aí só depois você volta a dar play. Então, o número um. Read the text. Então, a primeira é pra você ler o texto e corrigir as sentenças, né? Então, the band is a girl band from the 1980s. Não, isso é false. Qual que é a resposta correta? É they are from 2020. Sei lá, a gente tá falando de 2020, então elas são de 2020. Opa, tem que botar o S no final. Opa. 2020s. Então, ela é dos anos, da década de 20, né? Dos anos 2000. Na verdade, isso aqui foi a letra A, né? Deixa eu botar aqui. Letra B. Today, they are playing with the band Mumford and Soms. Não. False. A verdade é que elas estão tocando festival. They are playing alone. Elas estão tocando sozinhas. Elas não estão com nenhuma banda. Elas já tocaram com essa banda. See, the sisters like music from the 80s and 90s. Então, eu vou colocar que é verdadeiro. True. Porque elas gostam, elas tocam músicas dessa época, estilos dessa época. Então, eu acredito que elas gostem, né? Você não vai trocar alguma coisa que você não gosta. Eu espero que não. Então, eu vou botar que é verdadeiro. Number two. Vamos lá. Read the text and answer the question. Então, agora você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas. Número um da dois. What is the relationship between the girls and the band? They are sisters. Elas são irmãs. Número dois. What genre of music into high play? They play rock. Elas tocam rock. Which bands to high and sound similar to? They sound similar to... I think it's a flip. Flip wood and invoke. Number four. Where can you buy their new album? You can buy it online and in stores. Você consegue comprar na internet e nas lojas. Número five. What do other musicians think of the band? They like them. Eles gostam delas. Você pode colocar outras coisas também. Eu só vou dar como um exemplo das respostas, tá bom? Número six. Which famous musician is in the crowd today? Então, é o Pharrell Williams, que está na multidão hoje. Essas, então, são as respostas. Número três. Write a description of your favorite band. Então, escreva uma descrição da sua banda favorita. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. And remember to include pronouns in your text. Então, e lembre-se de incluir pronomes no seu texto. Vamos lá. Ó. What is the band's name? Então, você vai fazer um parágrafo e você vai pensar sobre a sua banda favorita e você vai descrever sobre ela. Aí você vai falar qual é o nome da banda. Who is in the band? Quem é que está na banda? What style of music do they play? Que tipo de música? Que estilo de música eles tocam? Where are they from? De onde eles são? Which of their songs is your favorite? Quais são as músicas favoritas deles? And why do you like them? Por que você gosta deles? Dessa banda, né? Então, é um parágrafo simples que você vai tentar descrever ao máximo a sua banda. E tenta olhar mais ou menos como que foi feito o texto. E tenta, não vou falar copiar, mas fazer parecido. Isso ajuda também no aprendizado, beleza? Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários que eu vou te ajudar a produzir o seu parágrafo. Beleza, rapaziada? É isso. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo também, beleza? Fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.